Pois é, pessoal, o Kim Kataguiri foi agredido no que seria, no que deveria ter sido um debate numa universidade lá em São Paulo, infelizmente terminou em pancadaria, não foi algo bonito de se ver, e eu lamento isso, acho realmente que não é uma coisa razoável esse tipo de coisa, mas vamos entender o contexto que isso aconteceu, essa notícia foi sugerida por historiador libertário e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, o Kim Kataguiri vocês conhecem, é o rapaz do MBL, é a grande cara do MBL, aliás, o que sobrou no MBL depois de todas essas confusões todas, ele foi reeleito para a Câmara Federal, ele é deputado atualmente e vai continuar sendo deputado ano que vem, e ele foi hostilizado num debate na Unifesp, ele teria ido lá para discutir com outros alunos sobre economia, o tema da palestra era educação e desenvolvimento socioeconômico, e assim que ele chegou no local, ele já ouviu gritos de ordem do pessoal da esquerda, e acabou sendo atacado, ele e um outro militante que estava com ele, foram atacados, parece que o outro rapaz teve um machucado na testa, o Arthur Cara, que acompanhava ele, coisa e tal, mostrou uma foto, e parece que o Kim Kataguiri mostrou um vídeo do que aconteceu, eu vou tocar aqui rapidinho. E o que eu quero chamar a atenção disso daqui, né? Muita gente pode achar que, ah não, os esquerdistas ganharam a eleição, então estão insatisfeitos agora, estão tranquilos, né? Não, beleza, ganhamos a eleição, o Lula está lá, acabou o conflito e coisa e tal. Não é assim que funciona, gente. A eleição do Lula também incentivou esse pessoal a buscar mais violência. Então, eu, você, todo mundo de direita, nós temos que ter mais cuidado daqui pra frente, né? Essa turma da esquerda, essa horda de imbecilizados que acreditam em socialismo e coisa e tal, que acham que o Lula vai fazer alguma coisa positiva pelo Brasil e coisa e tal, esse pessoal vai ficar mais incentivado a partir pra violência a partir daqui, né? Você lembra quando o Bolsonaro foi eleito em 2018 e um dos pontos que eles falavam é, ah não, o problema nem é Bolsonaro, o problema é que Bolsonaro sendo eleito, isso vai incentivar os crimes de ódio contra LGBT, contra homossexuais e contra negros e coisa e tal? E não se verificou nada disso. Mas lembra, a esquerda, ela sempre fala sobre ela mesma. Então, ela acusa os outros daquilo que ela faz, né? E o que a gente está vendo é exatamente essa situação. Você pode ter certeza, se você é de direita, se você é conservador, se você é libertário, é muito importante você tomar cuidado porque esse pessoal não está pra brincadeira. Eles, exatamente, a vitória do Lula habilitou esse povo a buscar mais, a querer dominar mais a direita. E eles não dominam nas ideias, as ideias você sabe. Por que a esquerda briga tanto contra a liberdade de expressão? Porque ela sabe que nas ideias ela perde, não tem uma ideia que se sustente de pé. Aí fica na violência física, ela tem que calar as pessoas, tem que proibir as pessoas de falar. Então, esse foi o caso aqui, eu estava aqui em Kataguiri, aparentemente ele ia lá num debate, coisa e tal, e é uma coisa louvável. Eu tenho muitas críticas ao Kim Kataguiri, tá? Eu acho que ele errou ao abandonar o governo Bolsonaro, ao partir pra oposição. É aquilo que eu falei pra vocês já várias vezes, ele entrou pra aquela turma de não, o mais importante é o MBL, o MBL é mais importante que as ideias da direita. Então, não importa se Bolsonaro está implementando as ideias da direita, a gente tem que combater Bolsonaro, porque a gente tem que fazer o MBL crescer, tem que ser o MBL, coisa e tal. É a mesma crítica que eu fiz ao João Amoedo do Novo, que o Amoedo também é outro que queria o Novo grande, não queria as ideias do Novo crescendo, né? Enfim, então eu tenho muitas críticas ao Kim Kataguiri, mas vocês sabem a minha posição, eu acho que nada justifica a violência, a iniciação de violência, principalmente palavras, palavras jamais justificam violência, palavra não leva à violência, a menos que seja uma ameaça real de fazer alguma coisa contra alguém, tirando essa hipótese, nunca uma palavra pode ser considerada uma agressão, né? Então, eu me solidarizo com o Kim Kataguiri, uma coisa muito ruim que aconteceu com ele não deveria ser assim, mas é importante pra lembrar a todos nós o contexto do mundo, do Brasil a partir de agora. O Brasil a partir de agora é um Brasil em que o pessoal aqui do Rio invadiu a Seasa, roubou um monte de coisa, ficou brincando de fazer o L, é, meu amigo, uai, lógico, se o Lula ganhou, e o Lula sempre falou em perdoar ladrão, que o cara que rouba só um celularzinho, né, pra tomar um chopinho depois não tem problema, e não sei o que lá, uai, mas se o Lula liberou, se o pessoal votou e aceitou esse tipo de ideia, então tá liberado, né? E, bom, eu vou argumentar o que, né? Se a democracia fosse isso mesmo, no final liberou, liberou geral roubar por aí, liberou confusão e liberou também agressão a pessoas que não concordam com as ideias da esquerda. É isso que o pessoal tá dizendo. E é isso que vai acontecer ao longo desses próximos anos aí, até a gente conseguir tirar o Lula do poder. Eu acho que vai durar pelo menos um ano, talvez dois anos aí, eu acho pouco provável a gente conseguir tirar o Lula ano que vem ainda, mas eu acredito que em 2024 ele não passa, né? Vamos ver. Vamos torcer aí por essa saída, né? O fato é esse, a votação no Lula, ao invés de acalmar esse pessoal, ao invés de colocar um limite, de tentar pacificar, esquece esse papo. É lógico que eles vão falar que vão pacificar, é coisa, não vão pacificar é coisa nenhuma, vamos partir com tudo. O meu canal, acho pouco provável que sobreviva. Só pra vocês saberem, se eu parar de falar por aqui, eu vou estar no Rumble, vou estar no Odyssey, vou estar no Meetshoot, não vou parar de falar, só não vou poder ficar falando no YouTube, porque o YouTube ainda é uma plataforma que responde ao STF, e portanto é muito provável que todos os canais de direita sejam de direita, libertários, conservadores, religiosos, até todos eles sejam expurgados. Não é nada impossível imaginar isso. Enfim, muito triste isso daqui, não gostei do que aconteceu, meu apoio é o Kim Kataguiri, nessa aí ele está certo, e o pessoal lá da universidade está errado, mas que isso aí sirva de aviso pra todos nós. É preciso cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.